Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo relógio, olha só, com caixinha de uva. Olha que legal! Se você gostou, deixe seu joinha se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Vamos então aos nossos materiais. Para fazer essa belezura, vocês vão precisar de uma caixinha de uva, essa madeirinha para a gente não furar a nossa mesa, essa cola de madeira, estou usando esse verniz marítimo mais escuro, esse verniz marítimo mais claro, um pincel, números para o nosso relógio e eu pintei esse esmalte sintético, que é brilhante alumínio, régua, lápis, furadeira e um relógio também, tá? São esses os nossos materiais, então, bora trabalhar! Então, pessoal, eu peguei aqui esse meu, ele chama brilhante alumínio, é da Quali Vinil, aí eu vou pegar uma faquinha, vou abrir. Pode ser tinta spray? Pode ser tinta spray, mas a tinta spray é mais cara, esse aqui eu paguei R$8,00, a tinta spray é em torno de R$20,00, depende do lugar também, né? Olha que cor linda, gente! Não sei se dá para ver aí, mas essa cor é muito linda! O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar um palitinho, tem que mexer bem a tinta, só por cima não dá. Essa tinta, acho que é uma tinta acrílica, quer ver? É um esmalte sintético. Gente, eu vou misturar esse aqui, vou mexer bem esse aqui e depois eu volto com vocês, porque, olha, vai levar um tempinho mexendo esse aqui. Bom, pessoal, eu mexi, agora eu vou pegar aqui a minha tinta, eu vou pegar os números e vou pintar. Eu vou ter que pintar as bordinhas também. Vou pintar um lado só, tá, gente? Só o lado que vai aparecer mesmo no nosso relógio. O lado de trás, como eu vou colar, não tem necessidade de pintar, então, vou pintar. Ah, Débora, não tem que passar uma tinta branca antes? Olha, não é necessário, tá, gente? Quer passar um rolinho? Pode passar um rolinho. Eu quero dar essa ideia meio que de um alumínio escovado, sabe? Então, eu quero que apareça os riscozinhos, tá? Então, também fica a seu critério, você vai querer fazer com riscos ou não. Alguns conselhos. Faça isso num ambiente arejado. Eu vou, daqui a pouco, sair daqui pra poder ir pra um lugar arejado. Porque o cheiro é forte, tá? Não é, nossa, forte demais, mas ele é... Você vai ficar aqui respirando essa tinta? Não, né? Não vão ficar aqui respirando essa tinta. Então, passa num lugar arejado. Eu vou dar umas duas mãos e aí depois eu volto com vocês pra fazer a próxima parte. Eu vou começar, pessoal, pegando essa tampa da nossa caixinha, olha. É da caixinha de uva. Então, eu tirei a tampa pra poder comer a uva. E agora eu vou usar a tampa. Então, eu vou tirar esses grampos aqui. E aí, olha, tirei esse grampo, vou tirar esse, esse e esse. E aí, eu vou tirar de duas tampas, tá? Aí, eu pego três, porque cada caixinha tem duas, né? Na tampa. Eu pego três aqui. E essa aqui vai ser a minha frente. Isso, essa é a parte de trás. Essa é a de trás. E essa é a de trás. Então, eu vou fazer assim a minha frente. Então, eu vou colocar ele agora na parte de trás. Não vou arrumar isso aqui, né? Não vou lixar nem nada. Eu quero deixar ela o máximo rústica possível. E aí, eu vou colocar aqui pra emendar todas essas, essas partes. E eu vou emendar com a cola de madeira. Ó, cola madeira. Então, a gente vai vir aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Passo a cola. E vou deixar... Deixa eu puxar mais pra baixo essa aqui. Pra ficar no mesmo nível daquela. Ou num nível semelhante. Aí, a gente vai deixar secando essa cola aqui. Eu vou colocar um peso aqui em cima. Põe o peso. E vou deixar secando. Aí, aqui, gente, eu vou medir. São 23 centímetros. Então, eu vou medir 11,5. Coloquei um pouquinho mais de 11,5. Vamos ver agora aqui. Aqui são 21. Então, é exatamente aqui. Tá? Então, é aqui que eu vou fazer o furo. Fizemos, então, o furinho aqui, olha. E agora, eu vou passar o meu verniz. Vamos passar esse, que é o verniz marítimo. E aí, nós vamos pintando e vernizando ele. Que vai dar essa cor mais caramelada na nossa madeira. Quando eu terminar de pintar, eu volto aqui com vocês. Aí, depois que eu passei todo aquele, eu vou passar esse aqui, que é o verniz Sparlacc Extra Brilho Marítimo também. Ele é mais escuro. E aí, eu faço assim, nas bordinhas. E vou indo pra dentro. Pra ir dando uma coloração mais escura nele, aqui no canto. E vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Aí, pessoal, olha. Fiz. Por quê? Isso aqui dá uma ideia de unidade, de uma peça. Não três peças totalmente diferentes umas das outras. Mas, como uma peça só. Pra gente fazer essa, formar essa ideia. Tá bom? Então, agora, a gente vai esperar secar. E vai colocar o relógio e os números. Ele vem com esse acrílico aqui. Eu tirei. Antes, eu tirei a pilha. Porque eu vou mexer nele. Então, agora eu vou tirar os ponteiros. Vou passar aqui uma colinha, tá? E aí, eu vou colar aqui. E aí, eu vou colocar meus ponteiros. E agora, eu vou colocar esses aqui, ó. O 12, o 3, o 6 e o 9. Vou colar meus números aqui. E aí, eu volto com vocês. E aí, ficou pronto o nosso reloginho. Olha só que beleza. Eu tirei tudo, desmontei. E tem horas que você tem que apertar aqui bem. Pra ele não ficar... E uma haste não pode estar muito apertada, muito junta. Você coloca com delicadeza, tá? Porque se ele ficar muito apertadinho, ele não vai tirar. E é importante que ele seja bem niveladinho. Pra não parar também. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! E aí, eu vou colocar meus ponteiros.